E aí você chega na sua casa, ah, vamos subir, e aí, como é que você sobe nessa porra? Aí é osso, hein, mano? Como é que você sobe aqui? Caralho, velho, os caras botaram fogo em três carros, mano. Que isso, doido? Tá começando o vídeo daquele jeito, hein? Os caras bloquearam a entrada da favela toda, velho. Eita porra, o outro já chegou ali com uma parada, foi lá em cima, lá na minha casa, né? E essa motinha aqui tem motor pra subir até uma montanha, filho. Eu acho que não, mas sobe aquela escada de um jeito, até de ré. Nossa, combina tudo, né? Combina até com a grama essa moto. Vamos lá, hein? Começa mais um videozinho, já deixa aquele like, se inscreve no canal, quinta-feira, bombando, paipu. Então acabei de chegar lá, aquele negócio do processo de ontem, vamos tirar essa roupa, essa roupa aqui é só pra, tá ligado? Pra ir lá, né? Um polozinho. Safe, safe. Essa aqui é massa, essa aqui, hein, ó. Mochilinha do Barça. Pra quem lembra essa daqui, né? Vai, vai ficar mais tranquilo agora, né? Agora tá mais de boa, né, mano? Só tem que ficar esperta aí, com o BF, com o Exército, aqueles, tá ligado? Eles podem ter aquelas investigação que botam infiltrante aí, pra ficar esperta com os caras novos, mano. Ih, rapaz, alguém tá vindo ali no colo, hein? Ih, caralho. Ah, porra, mano. Eita, vai. Ah, persecou. Minha mãe do céu, tava aqui dentro, esse cara. Cuidado de acertar a bala em nós aqui, fala coisa da caralho. Não, acertar não. Ixi, já era aquele ali, né? Coitado do cara, velho. Vai ser bom aquilo, né? É, agora eu tenho o que fazer, né? Quer dar um suquinho nele? Tá doido, rapaz? Será que tem alguém aí filmando nós? Que filmando, mané? Ah, eu tô te falando, tem câmera em tudo, em qualquer lugar? Então, sim, sim, tô ligado. Mas tranquilo então, mano. Eu vou ficar aqui disponível agora, tá ligado? Qualquer coisa, você me dá um aloe. Tranquilo, tranquilo. O... O Arthur tá por aí? Arthur? Deixa eu ver. É, porque ele tá com os negócios. Tá não, mano. Tá não? É, acho que ele não tá nem nessa idade. É, quanto que é? Que eu posso tentar pegar quando eu te passo. Não, não. É algumas coisas que tá com ele lá. A pistola, as balas. Mas as paradas que eu tinha lá, ele já conseguiu transformar dinheiro. Eu vou andar por aí. Se eu achar um carro, eu te dou um toque. Tranquilo, eu broto lá. Achar um carrinho daquele lá, é nosso. Ixi, vai dar ruim naquele cara ali, mano. Tá começando daquele jeito, velho. Ai, caralho. O cara tá deitadinho no chão ali, velho. Não tem o que fazer, né, gás? Eu não vou ficar aqui de pescoço. Que depois os caras não gostam, né, mano? Vou vazar, né, tio? Não é nem que eu queria ver, mas... Deixa quieto. Vambora. Nada contra nós. Podemos, estamos livre pra ir pra onde quiser. Podemos ir pra Colômbia. E aí, apareceu alguém aí? Apareceu, apareceu. Ah, de boa, de boa. Caramba, olha isso aqui, velho. Tá toito, tem duas viaturas e um táxi, velho. Mano, é aquele... O que é esse cara aí? Tá buzinando. Fala. Mano, tu sabe de eu não consigo comprar mais um cubaninho por aí, velho. Fazer o quê? Não consigo comprar um cigarro cubano aí, velho. Rapaz, só que eu não sei não, velho. Os caras aí não tem, não. Ali está, mas quem tá vai sumir, mano. É porque eles pegaram o cara lá em cima, lá, velho. Ah, é. É só esperar um tempinho ali que eles aparecem ali, velho. Deixa então, velho. Esse é o Tom terminou um negócio lá e já vai lá. Suave. Vai deixar... Ah, mas vou dar uma dica, mano, velho. Eu não acho de ir aqui, gente. Comprar 100, 200, que vocês vão ganhar muito dinheiro, velho. Pode falar, então. Não que eu saiba, tá ligado? Me falaram, velho. Aham. Me falaram. Isso aí não tem nada a ver com isso, mas tá bom. Então fica a dica aí, velho. Mas cuidado com a polícia aí, que eu já vi mais de 30 aí, velho. Então fica esperando. Pode falar, pode. Vambora, vambora, vambora. Dá uma dica errada pros caras ali, que eu sei que eles não têm dinheiro mesmo pra comprar isso tudo. Então vambora, velho. O que a gente vai fazer? Vamos atrás de carro, velho. Carro é o que dá dinheiro, vocês sabem. A carro ao dar dinheiro, ele é menos perigoso, mano. Nunca deu errado até agora, tá ligado? Pegar um carrinho por aí. Então vamos aí, mano. Se alguém tentar roubar nós, a gente tem uma moto aqui que corre, que é uma beleza. Até agora eu não abasteci essa moto, tanto que eu já usei. Então, vamos continuar. Só vamos tentar achar um carrinho por aí, velho. Cara, ia ser muita maldade, mas acabou de estacionar o carrão na frente da área do tribunal, velho. Eu não ia fazer isso. Tentar ficando é doido, né? Mas já é muito arriscado, velho. Na frente do tribunal, velho. Olha lá, na frente do tribunal é um carrão, ó. Mano, não dá, velho. Isso aí já é, tá ligado? É alto nível, velho. Pode ser até alto nível de burrice, velho. Se eu for pego aquilo ali. Acabei de ser livrado da parada e já foi pego na frente do lugar, velho, tá ligado? Nem dá, velho. Uma moto aqui na frente. Mas isso aqui é aquelas motos lá que o cara falou que não quer, tá ligado? Essas bostas aí ninguém vai querer não, mano. É só carrão, carrão mesmo, tio. Olha aquele porção tão preto ali, velho. Aquele porção de preto ali é outro nível, velho. Olha a fumaça. Mano, e a fumaça do meu? Olha a fumaça. Fumacinha, tio. É, mano, bala o carro, hein, tio. O cara meteu o dedão ali, velho. Eu vi, mano. Caralho. Mano, e esse carrão aqui? E esse carrão aqui parado? Olha a fumacinha, a fumacinha. Olha a fumacinha. Eita, caralho. Vamos pegar um dinheirinho no banco? Vamos botar gasolina? E aí a gente já ouve aquela conversinha que tá tendo ali. Mas esse carro aqui deve valer uma grana, hein, mano. Eu vou até dar uma ideia pra ele ali. Opa, perguntinha pros senhores aqui. Se algum dos senhores é a dono daquele carrão ali, velho. Tava querendo comprar um. Algum dos senhores aí é a dono daquele carro ali? Opa, opa, opa. O que que você falou aí, velho? Alguém é a dono daquele carrão ali, mano? Tava querendo comprar um. Aquele lá, não. Ah, pode crer, mano. Tava querendo comprar um carro daquele ali pra fazer umas arrancadas. É bom aquele ali, não é? Acho que quem tava lá teve um AVC. É lá. Ah, pode crer, pode crer. Vou ficar aqui, tô no banco aqui. Talvez se ele aparecer o dono aí, é nóis. Mandei uma mensagem pra ele aqui, mano. Eu falei que tem aquele carro ali, tio. Rapaz, tá conseguindo arrancar dinheiro aí, mano? Rapaz, tô conseguindo, velho. Por quê? Pô, eu fui tirar dinheiro aqui e tá falando que eu tô sem dinheiro, velho. Eita, tá no Paypal não? Não, não tá não, velho. Aqui tá mostrando que a minha conta tá zero o dinheiro, velho. Eita. Te hackearam, foi, velho. Oxi, será que foi roubado, mano? Caraca, o banco fechou agora, velho. Passou a conta da bancária pra alguém? Agora o banco fechou, mano. E agora? Meu Deus. Me, fechou agora. Ah, não. Não peguei o dinheiro, velho. Eu também não consegui. Não, pior que eu não consegui pegar porque tá falando que eu não tenho dinheiro. Móis ideia, velho. Meu amigo faz empréstimo ali, hein? Nada oficial. Seu amigo faz empréstimo? Quem é que faz empréstimo? Eu quero só que ele passe ali pra pegar aquele carro. Mas tem esses dois caras aqui, não vai dar não, velho. Será que esse carro vale a pena, mano? Deixa eu pegar aqui minha motinha, né, velho. Tá tendo alguma festa aí, irmão? Tá tendo alguma festa aí? Não, eu tô com fone de ouvido aqui, tá ligado? Ah, pode crer, vai, desce até o chão aí, véi Pô, esse movimento aí eu ainda não aprendi a fazer, mano Caralho, é só dobrar o joelho, véi Deixa eu ver aqui, ó Aí, porra, aí Faz rapidão, faz rapidão Aê, cara, aí, tá com gelo em dia, véi Porra, que demora o outro vir aqui, véi Muita ginástica, mano A parada é fazer flexão, mano, enquanto dança, tá ligado? Você começa a mexer o quadril, véi Faz alongamento É fazer a mão, é, sem mão, mano Aí, aí, isso aí é coisa de Van Damme, véi Caralho Ah, você tá apoiando também? Ah, agora eu tô entendendo porque que você consegue, pô Você tá apoiando o calcanhar no carro ali, porra Aí você consegue mesmo Ah, tá Cuidado aí, mano, você vai ter que... Isso aí é impossível de fazer, irmão Deve ter alguma coisa aí, te segurando aí na sua blusa aí Não é, não é Não tem como, não tem como, véi É fácil, véi Porra, que demora, véi Tô tendo que enrolar o cara aqui, véi Faz a flexão aí, ó Faz a flexão aí, ó Aí você finge que vai dar um pulo de flexão, tá ligado? Entendi, entendi Cuidado, mano, é que vai quebrar sua coluna assim, hein, filho Vai, mano, é que eu sou a minha elástica, tá ligado, mano? Cuidado aí, mano Aí, aí, aí Aí também tem esse daqui, quer ver? Vem esses caras aí Caralho, roubou o caldo dele, mano Ué, tinha um carro parado ali, alguém entrou e vazou? É, mano, o cara parou o carro ali e o cara roubou, mano E a abdominal aqui, ó Aí, ó, virado Consegue? Esse daqui é brabo Isso aí não dá, não, mano Isso aí é coisa do capeta já, mano Deixar quieto isso aí, mano Porra, mano, o cara demora pra caralho pra vir, mano Já tô enrolando esse idiota aqui Será que o carro aguenta essa moto aí? Porque eu não sei se meu carro ganha essa moto Cara, quando eu faço essas coisas aí Eu só vou valendo dinheiro, tá ligado? Ah, tá ligado Você não lembra de mim, não, mano? Não lembro, não, quem eu tô? Eu ontem lá, quando você foi preso ali na garagem E eu tava, tipo, protegendo você da chuva, tá ligado? E os caras te brincam e não me prendem Que fala que é... Você lembra? Cara, esse carro é o seu aí, filho Você gastou quanto essa porra aí? Nesse amarelo? É Esse amarelo, porra No amarelo... Ah, não foi muito não, porra Que o cara... O cara vendeu pra mim por 150, meu Ah, então é baratinho ele, né? É, não é baratinho É, mas... É que eu sou... É baratinho é criaça, pra quem tem dinheiro, né, mano? É Que não é meu caso, né? Pode crer, pode crer Porque eu sou... E você, meu irmão do carro preto? Seu carro vale quanto? Aquele preto seu de arrancada? Oxi! Oxi! Que isso, mano? Eita, caralho! O que esse idiota tá fazendo, mano? Oxi! Que que é isso, mano? Corre, corre! Corre, mano! Corre, corre! Meu Deus! Pra não dar problema, calma aí Vem, 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 vem! Sobe logo, burro! Sobe! Ah, você vai correr? Então vai! Nossa, o que que ele retardado fez, mano? Caralho, velho! Puta que pariu! O que que esse bicho fez, velho? Pegou o carro de volta Boa, boa! Pegou o carro de volta Ele recuperou Conseguiu pegar? Conseguiu pegar, mano? Conseguiu pegar de volta? Consegui, mano! Boa, boa! Já guarda essa porra aí, filho! Tá doido! Caralho! Pô, na moral, doido! Meu coração tremeu agora, velho! Tá certo, mano! Tá certo! Essas paradas aí é meio doido, velho! Caralho, ainda bem que eu tava de moto E vazei, filho! É, mano, dá um jeito aí Depois tem que levá-la pro mecânico Ah, não é pro mecânico Se não me engano, era o cara do vermelho ali, mano Eu compro as bagulhas dele, tá legal? É, tá fico esperto com essas paradas aí, mano Ixi, não é esse carro não, velho? Sei lá, mano Acho que é, hein? Fica esperto, mano Fica esperto com isso aí, velho Tá até com medo de sair com a minha moto aqui agora, velho O bom de moto é que é rapidão, né, mano? Exatamente, por isso que eu já vi As motos é rápida Já saí, mano Exatamente Mas leve o seu carro pra acertar, mano Esse carro é rápido, mas não é tão rápido igual a sua moto, acho que não Não, né, não, né, não Quanto você pega na reta com esse carro seu aí? Ah, pega uns 200 e pouquinho Não, aquela moto ali, eu tava ali na reta ali indo pra Colômbia Chegou em quase 602, velho O que é isso, cara? É, eu já, eu sem querer passei por um buraco, eu quase voei, tá ligado? Planei, velho Nossa Aí eu parei a moto Pô, e não levou multa, não? Nada, eu fiquei controlando a velocidade embaixo, tá ligado? Em 430, por ali Aí deu certo E você tem passaporte colombiana? Não, mas eu nem fui pra lá não, tá doido? Eu vou nesses lugares não, velho É perigoso É que quem trabalha de leiteiro tem que ter, tá ligado? Senão é passado Pode crer, mas não trabalha com leite não Se não é de leite, já comeu pra lá Leiteiro dá muita grana Leiteiro dá tipo uns 80, 90 mil, tipo E é dinheiro limpo, mano, é tipo, é muito bom, mano Pode crer, pode crer Eu tranpei um pouquinho só de leiteiro e já comprei esse carro, tá ligado? Minha bis é mais rápida que esse carro aí, hein, só queria falar isso Aí, aí, ó É, com certeza, minha bis aí pega 500 na reta Porra, que bis é essa, porra? É, 500 na reta Ah, essa Ferrari aqui pega 2 mil, mano Que lamento porra Não, tá mexida Que isso, porra É, é Você tá com o carro ou você tá com o foguete, velho? Não, aqui é 2 mil na reta Ih, que isso? Ah, o cara guardou meu carro Roubaram seu carro que ninguém viu, velho Ó, meu carro pega 2 mil na reta, 2 mil na reta, 7 mil na descida Pode crer, pode crer Aí você acordou, caiu da cama Quê? Aí você caiu da cama, acordou, se machucou Não, 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 nada aconteceu comigo Eu só faço aquelas flexão doida lá Pode crer, deixa eu ir lá, mano, deixa eu ir lá, tem que fazer uns negócios, tem que trabalhar, né, velho? Dinheiro não sai, não sai do chão, né, velho? Deixa eu ir lá Vambora, vambora Bom, pra tirar meu carro é mil conto, mano Ah, é foda, olha a minha moto, que eu tenho que pagar 2 mil 2 mil e... Não, mas aí que tá, é 2 mil Se eu pagar a vista, como eu não pago, eu tenho que pagar quase 100 mil reais, velho, pra tirar a moto Deixa eu tirar aqui minha moto aqui Eu te recomendo, deixa eu tirar meu carro aqui Calma aí, calma aí, 17 mil buscar Vambora, vambora Vai tirar lá o carro dele lá, de boa Polícia ali, com uma trouxa Vamos ver que eu tenho que achar outro carro agora, velho Achei um carro massa, o outro vai e faz merda Ele falou que não vale dinheiro aquele carro, eu acho Vamos ver, vamos ver E aí, carro, vai fechar eu mesmo, velho? Chega aí Pega na reta aqui, vem, vem, mozão Tem um carro ali dentro, deixa eu dar uma olhada X, é viatura, velho Tem um carro ali dentro, é uma viatura, velho Vou fazer essa pergunta se ele quer uma viatura Se ele quiser pegar uma viatura, eu tenho uma ali, filho Só ele ali pegar Ele falou que a viatura tá com o pneu furado Então nem adianta, né, filho Vamos aí, vamos continuar aqui, mano Vamos a caça de carros Tô tranquilo, não tenho nada de errar Eita, porra E isso, polícia, vai atrás do cara O cara passou quase batendo em mim, velho A polícia foi atrás dele, filho Ué Peguei Você pegou aquele carro de novo? É, matei o cara Tá, porra É, pô O cara Mandei o cara parar, ele fugiu Metralhei ele Caralho, e esse carro vale alguma coisa? Não sei, mano Viara é pitoso, né Espero que deva valer Vamos lá Caralho, mano Mas tô com a roupa errada aqui, filho Não vai, como é que eu vou, mano? Meu Deus Ele matou aquele cara que tava lá com aquele carro, mano Mas esse aqui é doido, velho Não, vamos andar aqui, né, mano Não tenho nada a ver com isso, tio Tô andando com a minha moto pra lá e pra cá Deixei ele lá entregar a Ferrari Que fica ali perto do táxi Não tenho nada a ver com isso E aí, mano Quer que ela morre, porra Ih, não tem ninguém ali, ó Não tem ninguém no motoclub Deu ruim Ninguém? Esperar que o cara teve um problema mental, ó Tá, faz o seguinte Vou trocar Ih, tá porra O cara pegou fogo lá, velho Ih, caralho Eu vou trocar a moto E trocar a roupa lá E já volto aqui Um, dois minutos Tranquilo Vai lá, vai lá Tá, doido que eu vou ficar usando isso aqui, mano Deixa eu fazer isso aqui tudo, guys Deixa eu trocar e voltar aqui Poxa, que isso, mano Você vai... Tá a poeira? Eita Você tá na pontinha do pé, mano Mas tem força, hein Caralho O cara tá na pontinha do pé ali, velho Olha isso, olha isso Caralho Cidade Evoluída é outros níveis, velho Cidade Evoluída é outro nível, mano Os cara Esse cara tem moto que anda, tá ligado? Sozinho, velho Bom, guys É o seguinte, mano A parada aqui é o seguinte Que eu fui lá Peguei a moto Peguei tudo Quando eu voltei Tava tendo uma trocação de tiro lá na favela Então, mano A gente vai ter que cancelar isso aí, velho Cancelar isso aí Vamos esperar um tempo Vou fazer um cortezinho aqui E já volto, mano Aí a gente vai fazer outras coisas Olha a roupa que eu botei, mano Não tem nem como, tá ligado? O cara não pegar assim, filho O que tá rolando lá Eu pensei que eu tava gravando Não tava, não Que merda Que eu já volto O que é, irmão? Ah, nada não Você quer outra pessoa Ah, é bom pensar que é outra mesmo Rapaz, a parada é o seguinte Voltando aqui, mano Até o seguinte Eu acho que eu já tô liberado Pra eu poder fazer a parada lá, velho Deixa eu pegar a XTzinha aqui Eu acho que eu tô liberado Pra fazer um negócio lá na... Na... No hospital Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar essa roupa, né, velho Deixa eu fazer esse cortão aí Porque, né? Tava tendo uma parada lá na favela Não dá pra fazer nada, tipo Deixa eu tirar essa paradinha aqui E vambora lá Deixa eu retirar esse negócio limpo aí Deixa eu ir lá na casa Deixa eu ir lá na casa Resolver esse negócio Tirar essa roupa Bora, bora Bora lá no hospital Já troquei a roupa Já tá tudo certinho Vou trocar a moto Que eu não vou ficar com essa XT, não, né, velho A gente já tem uma outra moto agora, né XT vou usar só Eu vou até pintar ela Vou usar ela só Pra fazer os negócios, mano E a outra moto a gente usa de boa, velho Quer ler o que? O flanelinho do morro? Vai ser o flanelinho do morro Deixa eu ir lá Deixa eu trocar a moto lá no hospital rapidão Pensando bem Minha moto vai ficar aqui do lado de fora Então fica a XT, né Que aquela outra chama muita atenção De alguém querer roubar, né E tem médico ali, hein Deixa eu ver se tá tudo certinho pra mim, então, velho Ah, ai, ah Vamos ver como é que vai ser isso aqui Que eu não faço ideia Parece que o senhor fala que o meu coração Parou de bater em cinco, cinco segundos Eita porra Pode ser o chifre aí que tá nascendo Opa, senhor É Opa, senhor Rapaz, eu tenho que começar a trabalhar aqui hoje, se eu não me engano Como é que eu faço aí? Não cometer nenhum chefe não pra conversar com o senhor Não tem Você tem que conversar com o oficial, certo? Ele vai te explicar como vai trabalhar Como é que é? Não tem nenhum oficial agora? Não, não Pode crer, pode crer Tu tá tranquilo Pode Mas você tem que achar no céu? Eu acho que tem um, hein Tranquilo, depois eu dou uma passada aí Beleza, beleza Beleza, beleza Na DP, você acha muito oficial lá Pode crer, mano Cuidado com o seu olho ficar roxo também Tá me entendo louca aí, tiozão Pô, não tem, velho Não tem Vamos dar uma carona aí Carona o que, tiozão? Algum táxi agora? Tá na garagem, por favor Mano, não tem, cara Achei que ia fazer a parada agora, velho Aí é foda, velho Deixa eu trocar essa moto aqui rapidão Vamos ver o que a gente ia fazer, velho Tem que fazer alguma coisa Você quer dinheiro O dinheiro que eu tenho 143, mano Por que eu tenho só isso? Ah, é Eu tapaguei um monte de divulgado, velho Que porra, velho Caraca É uma coisa igual a minha O que é aquele carro lá, irmão? Vamos tirar lá? É mesmo Sabe o que tá faltando pra nós? Agora é um carro de verdade, né, velho E aquele saveirinho é uma bosta, mano Aquele saveirinho que eu tenho Mano, aquilo lá é foda, velho Ixi Ficando doido, mano Quebra o carro, seu trouxa Que carro que a gente pode tá pegando, velho Eu tô pensando que eu tô olhando aqui na garagem Eu vendo os carros assim, tá ligado? Carro que me chama atenção Eu posso tentar pegar, velho Porque aquela saveira tá osso, velho Vamos ver quanto é que tá esse aluguel Se não aumentou Você tá sabendo se o gorila tá por aí Como é que é o negócio? Se o gorila tá por aí Tem gorila solta aí, mano? Que tempo? Então vai arrumar rápido aí, mano Não vai ficar aí na rua não, mano Opa, Jamie, vem mil Quero mil aí O cara armado aí, mano É, mano, tem que repagar aí teu aluguel Quanto é que é? Quinze mil, quinze mil É quinze mil, quinze mil Ué, o cara ali é o que aquele cara ali? Chegou certinho, mano? Aí, chegou Tá cara essa segurança aí, mano Tá de boa Tô tranquilo Ah, me fala quando que tu sofreu rir Opa, quem que eu tô? Quem sou eu pra falar aqui, pô? Tá afogado pra caralho, velho Tá chegando armado Falando coisa pra porra Tô lá no centro, velho A porra dessa moto do caralho Dá um trato nele aí Fala aí Tô da moto, tô da moto verde Você é morado aí? Você é morado aí? Sou, fala aí É, você não tá fazendo esse correm, não? Tô, não Essas paradas aí Atacam o coração, velho Eu tenho que ir no médico antes É foda, pode crer E aqui, você não sabe Se tem uma casa aí pra vender, não? Opa, porra Nossa, passou ele Passou ele Voltou ele Voltou ele bonitinho, olha lá Voltou ele bonitinho, olha lá Caralho, velho Vai querer o que? Ixi, essa moto é que era dele, não era não, mano? Eles Vocês queimaram o barraco aí já? Não, mano, queimamos não Ah, e essa moto acho que era do caro, não era não? Era dele? Essa moto aqui É minha, é minha agora Ah, sei Ele passou aqui e derrubou a porra da moto Trouxa lá, velho Não pode deixar pra mim essa aí, não? Que se incrível, derrubou a moto do cara, velho Acho que ele quer do outro Vou pegar a minha pra mim Eita, porra, já era, velho É que ela nem no canto Caralho, velho Do nada, velho Ah, doido Eu achei que aquele cara era daqui do morro Por isso que eu nem tava mexendo muito, né? Do nada o cara meteu Que porra é essa? Falando alto assim Ah, acho que uns 15 contos pago, né, velho Acho que a segurança tá bem feita aí Tá tranquilo, não vou reclamar não, velho Já sou teu cara de roupa aqui, velho Pessoal que virou membro aí Chama no salve E também pros 10 primeiros comentários Do vídeo de terça Os 10 primeiros comentários do vídeo de terça Então deixa eu começar aqui Vou salve aí pro membro Rodolfo BPH O último E também os 10 primeiros comentários do vídeo de terça Que foi o Chabau 1, 2, 3 Bialzinha Hs PlayFF Eric Lucas Donadelo Rodrigo Debois MLK YuriRT Game Nicolas de Souza Imager E uma coisa também que eu tenho que falar desse vídeo Ele está com um problema Vocês estão vendo que está tendo bastante corte Eu estou falando depois da Depois do Da hora da edição aqui Esses nomes eu só me falo depois da hora da edição Vocês estão vendo que está tendo bastante corte Eu não sei o que que deu Que o vídeo começou a pipocar a minha voz, velho Igual no vídeo de ontem Só que esse parece que ficou o vídeo todo Então pra me resolver eu vou ter que formatar o PC Então Por isso que está tendo bastante corte nesse vídeo aí Ainda de sexta-feira deve ficar melhor Então Vou voltar pro vídeo Mas que porra foi isso aqui, mano? Cuidado aí Cuidado aí que os caras estão quebrando na porrada aí Quem é que está batendo isso aí tudo, mano? A moto fludiu ali Foi todo mundo de beijos Cuidado aí, mano Cuidado aí que vocês vão de beijos, hein, velho Eita Os caras ali tudo Morreram tudo Eita De longe eu vi um porradeiro do nada A moto fludiu Tem de porra nenhuma Os caras batendo o cara no chão, velho Que isso? Vai lá Vai lá no meio, mano Vai lá no meio, caralho Põe o pé que negócio de mim aí, velho Olha o outro da moto lá Querendo quebrar o carro dos outros Aquela moto ali, a BMW, tá vazando óleo Mas porra que também? Cuidado aí, mano Cuidado aí, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai encostar a mão em mim Eu vou matar o todo mundo, hein, mano Socorro, socorro, socorro Vem encostar o Deus Ah, gajuda Gajuda, gajuda Me ajuda, me ajuda Ah, isso aí Eu vou morrer, para Alguém tá querendo falar comigo Acho que é o advogado, mano Deixa eu ver rapidão O que é Acho que é ele aqui, né, não? O cara tá com fone de ouvido, pô Como é que ele vai falar com fone de ouvido? Ô, sr. Tonho Fala aí Eu vou falar com o senhor Tem como ser um lugar mais Reservado? Bora, bora Bora lá na Lá na casa lá, velho Aqui tá muito bom Lugar reservado aí Tá bom, mano Que que é isso, cara? Você vai no lugar reservado Com o cara ali, velho Esse cara é feio demais, velho Por isso eu batendo Vai tomar porrada Ainda que apoie ele aí, ó Caralho Que porra é essa? Do nada os caras Metendo porrada no outro, velho Meu Deus do céu, mano Olha isso Tá bem, irmão? Tô, pô Caralho, mano Parece que você tava brincando de camelástica Tô descansando aqui Ai, ai, ai Que isso, velho Que bagulho, meu irmãozinho Deixa eu ir ali em cima Falar com a advogada Que ele tá querendo, mano Vai falar que deu ruim Se deu ruim, deu ruim, né Caralho Que porradeiro doido ali, velho O hospital aqui não liberou ainda não, velho Vamos ver, vamos ver O que o cara tá querendo falar comigo? Deve ser alguma coisa lá Se liberou Ah, é O negócio do hospital Vamos ver se realmente liberou ali É Deixa eu te perguntar Vou falar com o senhor Sobre a audiência lá A gente ficou combinado A gente Primeiro Resolver sobre O Cara do exército lá Só que eu tô com um pequeno impedimento Pra fazer aquele processo Que eu te falei Que eu não sabia de antemão O que? Eu não trabalho sozinho Eu sou sócio De um outro advogado Chamado Caio A gente tem uma Empresa aqui na cidade A gente Basicamente advoga Pra alguns grupos E entre esses grupos Aí O Caio Firmou um contrato Com o exército Eu não sabia Então eu não posso Fazer um processo escrito Tipo fazer uma representação Igual que foi feita Do senhor Eu consigo Resolver seus problemas Mas Se eu entrar com um processo Contra o exército Quem vai fazer a defesa Do exército Sou eu Eita porra Então não tem como Aí no caso Se o senhor quiser Tá passando seu caso Pro Zé de Urceu Ou alguma coisa do tipo Eu até recomendo Viu Porque aí Fica sem impedimentos legais Entendi Entendi Mas eu acho que Eu vou deixar isso pra lá Porque Esse negócio de ficar mexendo Com o exército Não vai dar errado Isso aí Deixar isso quieto Deixar as desladeiras Lá Espero que não aconteça De novo Porque se acontecer Aí eu não vou perdoar Não Tá tranquilo Assim Como ainda assim A gente tem Meio que um contrato Aí Esses dias aí O Acho que o capitão Sei lá General lá Que tava Puto com você Me abordou na rua A gente conversou Ele foi até Muito educado Comigo e tal Mas ele acabou Falando que Que ia ficar muito No seu pé Mas que já tá Né Então assim É bom o senhor Não tá tomando cuidado Tô te falando isso Porque bom Teoricamente Você é meu cliente Tô ligado Tá tranquilo Mas aqui dentro Ele não entra não Ele não é idiota não Ah beleza E outra coisa Que eu queria falar Com o senhor Por último No seu tempo Como eu tinha te falado Na minha empresa Com o Caio A gente A gente Tá procurando Uma pessoa Pra trabalhar Com a gente Então assim Seria um salário Fixo Semanal E tal Pra trabalhar Então inicialmente É um trabalho Assim Tranquilo É Como a gente Atende muita gente É pra Fazer É Atender o pessoal Meio com o secretário E tal Só que Com o tempo Aí trabalhando Fazendo um trabalho Mais competente A gente com o seu trabalho E vice-versa Vai aumentando o salário E tal O senhor pode até Tá prendendo o ofício De advogado Com a gente Mas quanto que é Esse salário aí? Olha A gente tá pensando Semanalmente Em pagar Uma quantia inicial De 100 mil Toda semana? Toda semana Caralho 100 mil É 100 mil Rapaz Eu vou dar uma pensadinha Nisso aí É porque eu tenho que fazer Um negócio lá Do médico lá Você vai dar tempo Pode pensar com o tempo E tal Aí eu te dou uma resposta Eu tô te falando Porque O dia que eu te cobrei Aquela quantidade Eu acho que eu vi Que ficou um pouco apertado Com o senhor E como o senhor Aqui da comunidade Imagino que o senhor Tenha contatos Então Talvez seja bom Para os dois lados Entendi 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 Mas assim Inicialmente É 100 mil Mas Como eu te falei A gente Começando a ter confiança No trabalho do senhor E vice-versa Isso pode aumentar Porque as vezes As responsabilidades E as competências Podem aumentar também E o salário aumenta Tá tranquilo Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou dar uma pensada Nessa parada aí Te respondo em dois dias No máximo Se eu aceitar Tranquilo? Porque 100 mil É 100 mil É Inicialmente Exatamente Vai aumentar Esse salário Vamos descendo aqui Vamos conversando Porque tem uns caras Andando de moto Que também Vai lá e pra cá Toda hora Rapaz Me molhar da casa É porque a caixa d'água Estourou lá em cima Tem que trocar Pedreiro aqui Tá cobrando quase 10 mil Pra trocar a caixa d'água Tá achando que a gente É milionário Caralho A caixa d'água Foi de plástico 15 reais Quer vender essa moto Não Você não tem dinheiro Ô louco Quer trocar nessa daqui Não Tá de brincadeira É eu aqui Que tô falando Não sei Tá de brincadeira Por que? Essa bosta de moto Aí mano Você tá doido? Ô louco Ganha dação na corrida Não ganha Você não tem capacidade Não Ô dó O cara fica puto Quando ganha As respostas Assim Aquela moto ali Eu não sei também Eu não faço nem De que moto É aquela Ela é muito rápida Então é o seguinte Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E aí Sexta-feira Eu não sei Ai caralho Eu não sei Se eu vou conseguir Já fazer um negócio Lá do hospital Mas vamos ver Vamos ver Talvez sim Vou tentar falar Com o cara ali Pra ver se adianta Então valeu Falou E fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON